Márcia do Canto, Canto Hoje eu vou contar essa história pra vocês. Dez casas e um poste que Pedro fez, de Hermes Bernardi Júnior. Ele que fez o texto e as ilustrações. E este livro é da editora Projeto. Esta é a rua cheia de casas que Pedro fez. Esta é a casa amarela que Pedro fez. Onde mora uma vaca chamada Flor Esbela. Se ela faz cocô, ninguém fala nada. Nem tu, nem eu, nem ela. E se alguém mete a mão na panela? Eca! Esta é a casa vermelha que Pedro fez. Onde mora um peixe vivo debaixo de uma sacada. Ele adora fazer chamego na rosa despedaçada. A rosa tirana atirou um beijo pro cravo. E o peixe, coitadinho, pobrezinho, opa lá, foi nadar no outro lugar. Ai, que dó! E esta é a casa preta que Pedro fez. Onde mora um boi. Quando chove, não dorme, coitado, pois tem medo de careta. Atravessa a madrugada, escondida embaixo do rabo. Com um olho fechado e outro arregalado. Oh! Boizinho assustado! Essa é a casa branca que Pedro fez. Onde mora uma girafa chamada Josi é fina. Tem uma perna grossa e a outra que desafina. Despetala a margarida pra saber se é querida. Ao cair da última pétala, fica nervosa. A pescoçuda comprida. Oh! Que girafa sofrida! Essa é a casa laranja que Pedro fez. Onde mora um boneco todo requebrado. Em vez de cabelo, tem flor na cabeça por todo lado. Dizem que ele não tem coração. Quando abre a boca, faz bolhas de sabão. É? Que impressionante. Esta é a casa azul que Pedro fez. Onde mora Manuel, irmão do Joel? Se Joel vai no Itororó, sai nuvem pela janela. Se Manuel sai a marré, entra nuvem pela tramela. Se numa queda, Joel vai ao chão, faz a sol na chaminé. Se Manuel fica apasmado... A casa fede a chulé. Essa é a casa rosa que Pedro fez. Onde mora um macaco listrado. Ele usa pijama poá e um sininho amarradinho no rabo. À noite, come feijão misturado com queijo tipo parmesão. Tem pesadelo. Acorda assustado, soltando pum pra todo lado. O banheiro tá trancado. O banheiro tá trancado. Vixe, que cobra mijona. E essa é a casa roxa que Pedro fez. Onde mora uma perereca, Anacleta roda. Roda pela rua de bicicleta. Ela diz adeus e vai-se embora com a ex-bela na garupa. No caminho, diz um verso bem bonito. Em troca de um pedaço de fruta. Hum, aí tem truta. Esta é uma rua muito engraçada. Casas sem chaves, bem habitadas. Todos podem pintar o chão com tinta da imaginação. Todos podem sonhar na rede porque poesia não tem parede. Tá, mas... E o poste? E o poste? Cadê? Ei, cadê o poste? Ah, o poste acende a luz para dez elefantes fazerem um xixi. Porque pinico não tem ali. Óbvio, né? Dez casas feitas com muito esmero. Do número nove ao número zero. E onde é o endereço? Alguém sabe o endereço? Estão perguntando endereço. O endereço? Ah, Pedro não é bobo. É poeta. E vai lhes contar. Avenida Cores. Por todo lugar. E aí, vai lhes contar. E aí, vai lhes contar. E aí, vai lhes contar.